Bom dia! Nós já sabemos que artesanato e culinária é uma coisa que todo mundo gosta de fazer e por isso o Cenário Feminino tem procurado ter sempre aos sábados uma culinária e um artesanato. Estou aqui com a Isabel, que é uma artesã professora, inclusive de artesanato. Tudo bom, Isabel? Tudo bem, graças a Deus. Faz tempo que a gente não grava. É, né? Tem bastante tempo, graças a Deus conseguimos novamente. E a Isabel, vou ensinar uma técnica que eu não conhecia. Como você vai fazer algo com aquela cara de envelhecido, que é o que está usando muito hoje? Que chama demolição. Hoje está muito em moda. Demolição, você reaproveitar uma madeira antiga. E a gente vai fazer uma madeira normal virar demolição. Aí, primeiramente, nós vamos pintar com a tinta marrom. Não precisa passar um fundo nem lixar. Aí, depois da sua plaquinha toda pintadinha de marrom, nós vamos entrar com a vela. A vela, você vai passar uma quantidade boa, porque não pode faltar. E pode ser em qualquer direção. Não tem determinado que tem que ser uma direção só. Passamos essa vela, a gente passa para o outro passo, que é a parte do branco. Aí, são duas demãos de branco. A gente tem que dar duas demãos da tinta branca, para tampar bem esse marrom. Tem que secar entre uma demão e outra? Tem. Porque, senão, quando você está molhado, você passa outra demão, ao invés de você pintar, você tira a tinta que está embaixo. E agora você já tem um sequinho. Eu já tenho aqui um sequinho, prontinho, com a minha base, com a minha tinta branca. Aí, eu vou passar para a parte colorida, para dar o efeito da madeira de demolição. Como eu escolhi esses dois tons, eu vou usar uma espátula. Eu já não uso mais o pincel. Aí, eu vou pegar uma quantidade boa e vou colocar na minha espátula. Com a outra espátula, eu vou colocar de outro lado. Aí, eu vou colocar a minha espátula com as tintas viradas para baixo e vou puxar. Eu vou puxando até eu conseguir fazer essa tinta ficar toda homogênea na minha peça. Se ficar uma bordinha, um beiradinho, sem a tinta, não tem problema. Esse é o efeito mesmo da demolição. Por isso que ela é uma técnica fácil, porque ela, de qualquer jeito, ela dá um efeito legal, tá? Aí, um detalhe. Sempre que você passar a espátula, não deixa criar veios. Apesar de ela ser uma técnica que fala de demolição, mas ela não pode ter aqueles veios de tinta sobrando. Ela tem que estar mais homogênea, tá? Ficou mais verde, o que eu faço? Eu venho com outro tom, só com outro tom. E eu passo por cima, para eu poder misturar as cores. Aí, eu vou fazendo isso até eu conseguir chegar no tom que eu quero. Tá prontinha. Essas bordinhas não têm importância de ficar branca. Porque no próximo passo, a pessoa vai entender por quê. Porque eu agora vou passar branco por cima. Olha só! Só que o branco, ele não vai ser aquele branco nosso puro, maciço. Ele vai ser uma aguinha de branco. Para ele tirar esse tom muito forte. Então, você vai misturar com água? É. Aí, eu vou pegar um pouco dessa tinta e vou misturar com água. Vou diluir na água. Ela não pode pintar. Ela vai tirar essa cor muito forte. E eu faço isso com a espátula também. Eu não uso pincel. É a mesma espátula? É a mesma espátula. Eu jogo ele aqui em cima, tá vendo? E eu vou passando do mesmo jeito que eu passei as minhas tintas. Como você trabalha com a espátula, às vezes a pessoa tem mais dificuldade. Porque é diferente do pincel. Mas no final, a gente consegue dar o mesmo efeito, tá? Ó, espalhei meu branco inteirinho aqui, tá vendo? Aí, depois de toda branquinha, sequinha, nós vamos lixar. O lixado também é a gosto. Tem gente que gosta mais envelhecido. Tem gente que gosta menos. Então, é a gosto, tá? Aí, eu lixei meu passo a passo. Lixei ela todinha. Eu vou fazer o quê? Envelhecer. Porque a tábua envelhecida, ela tem um aspecto envelhecido. Então, eu vou dar uma leve envelhecida. Também não é muito. Por isso, é que eu uso esse betume em pasta. Porque ele envelhece menos do que o líquido, tá? Aí, eu vou pegar um pedacinho de paninho. Que eu já guardo meio sujinho mesmo. Porque quanto mais sujinho ele tiver, Fica um efeito melhor, tá? Eu venho, ponho só um pouquinho. Tiro o excesso. Por quê? Eu não quero essa peça muito envelhecida. Eu quero ela só com ar de velho. Mas não envelhecida demais. Eu tiro o meu excesso. E eu vou passando aqui, ó. E o que que acontece? O betume, além de dar uma leve envelhecida, Ele vai dar uma impermeabilizada. Aí, eu vou partir agora pra parte dos veios. Eu vou fazer riscar, aparecer uma tábua. E os veios do meu envelhecido. A régua, você pode usar ela pra te auxiliar a fazer os riscos. Ou pode ser a mão livre, tá? Pode ver que quem olha e sabe que é o chanfrado, Fala assim, ah, mas ela nem tá chanfrando direito. Mas é assim mesmo. Não é aquele chanfrado da pintura normal, tá? Ó. Seco, tá sequinha. Eu vou partir pro meu enfeite, porque ela aqui tá sem nada. Aí, o que que eu vou fazer? Eu pego uma figura, a escolha, a gosto de cada um, né? Faço, corto um papel paraná, ou papel cinza, ou roller, né? Cada um conhece ele de um jeito. E faço a colagem do meu papel, nesse papel, no roller. Pra ele ficar um pouquinho mais alto, pra ele sobressair. Aí, o que eu faço? Eu corto um outro papel, um centímetro maior do que a minha figura. Em todos os lados. E pinto de marrom. Por que marrom? Porque se eu colocar em cima do papel roller, ele vai sumir. Mas se eu colocar em cima de um papel pintado de marrom, ele vai dar um realce. Fez isso, aí pode ser, você pode fazer opcional. No meu quadrinho, eu até fiz um carimbinho pra dar um charme. Ah, aquele carimbo, que quem não tiver... Quem não tiver, também não precisa. Que é esse carimbinho aqui. Tá? Pode ser qualquer carimbo. Eu gostei desse, porque eu achei ele delicado. Eu até quero falar pra você que na revista Mudilife, número 36, nós temos tudo escrito, como o passo a passo também. E, inclusive, onde comprar o material. Claro que vai estar no site do cenariofeminino.com.br Isabel, amei! Viu? Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto